Oi gente, tudo bem? Vamos lavar a roupa? Pessoal, hoje é dia de lavar as toalhas, então eu resolvi gravar pra vocês mais uma dica sobre como eu lavo roupa. Hoje eu vou passar uma dica pra vocês de toalha. Talvez vocês já façam, ou talvez vocês já viram vídeos com essa dica, mas mesmo assim eu resolvi registrar. Essa dica hoje é a dica do vinagre. Eu já vi essa dica há alguns meses atrás, eu li num blog, eu achei fantástico e resolvi experimentar. Bom, como eu não sou de sigblog, eu não me lembro que blog que eu vi, que geralmente eu procuro por assunto. Então eu estava procurando dicas de como cuidar das roupas no inverno, então tinha várias dicas. E uma delas era essa dica que eu vou passar hoje pra vocês, que eu tô repassando, tá? Que eu li em algum lugar e estou repassando pra vocês, que é a dica do vinagre. Então é muito simples, muito simples. Eu deixei no canal a dica como que eu faço com sabão em pó, né, pra ele não manchar as roupas, não deixar as roupas duras. Então eu vou deixar aqui em cima nessa bolinha, com a letra aí, não sei se é de cá ou de cá, vou deixar o vídeo pra vocês verem. Então é o mesmo procedimento, só que no dispenser da máquina eu coloco o vinagre, porque o vinagre vai ajudar a dar uma limpada ali por dentro na máquina e ao mesmo tempo ele vai atuar na toalha. De que forma que o vinagre, quais os benefícios do vinagre pra lavar roupa? Além dele ajudar na maciez, ele também ajuda na limpeza da roupa e também ele é um antifúngico. Então se você sempre lavar suas toalhas com vinagre, a probabilidade de a sua roupa ficar mofada é menor, bem menor. Antes do fungo impregnar, grudar na toalha, você já tá removendo ele com lavando, na hora de lavar, tá? E outra coisa boa também do vinagre é que ele ajuda a maciar, segundo algumas coisas que eu li. Não vejo muita diferença, mas como eu coloco a maciante, minhas toalhas ficam macias em geral. Ela só não fica macia quando eu excedo no sabão. É outra dica pra vocês também, tá? Pra lavar roupa, roupa que vocês sabem que não tem sujeira mesmo, aquela sujeira visível mesmo. No caso das toalhas, você pode pôr menos sabão em pó. Porque além do vinagre ajudar a limpar, a quantidade menor de sabão vai evitar manchas e evitar também que a toalha fique dura. Porque muitas vezes as nossas roupas ficam duras pelo sabão. O sabão deixa elas duras, né? Às vezes a gente tem que colocar um pouco mais de sabão dependendo da roupa. Mas no caso da toalha, você lavando com vinagre, você vai pôr menos sabão. Então você tem economia de sabão, você vai deixar a sua toalha mais limpa, porque o vinagre realmente, ele ajuda a limpar e ainda você tem uma ação antifúngica. Ah, se fica com cheiro de vinagre. Não, não fica com cheiro de vinagre. Você nem vai perceber que a sua roupa foi lavada com vinagre. Pode ser só toalha, pode ser outra roupa. Gente, eu já utilizei em outra roupa, em outras roupas. Não aconteceu nada, não estragou, tá? Então, não sei, vai testando com calma, não testem roupa muito nova e vai vendo se com vocês dá certo. Mas eu costumo usar mesmo é nas toalhas, tá bom? Então, eu enchi a máquina. Enquanto ela estava enchendo, eu dissolvi o sabão, igual eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nessa bolinha, tá? Para vocês verem como que eu faço para programar a máquina para lavar. Então, eu fiz o mesmo procedimento. Aí, eu não coloco muito sabão na toalha aqui. Na verdade, caiu até um pouco mais do que eu costumo colocar. Mas eu costumo colocar menos. E agora, aqui no dispenser da máquina, aonde põe o sabão, eu vou colocar vinagre, porque ele já ajuda a limpar a máquina e deixa a roupa mais limpa, no caso da toalha. Ajuda a lavar e ajuda a evitar mofo, né? O vinagre, ele ajuda a evitar mofo. Aí, no dispenser do amaciante, eu coloco o amaciante normal. Aí, eu vou colocar aqui, tá? Mais ou menos uma meia xícara, uma xícara. Porque não tem muita, minha carga está pela metade. Estou usando esse da Castelo, mas pode ser outra marca. Vinagre de álcool. E agora, eu vou pôr o amaciante. O dispenser, ele está encardido, porque a máquina é bem velha, tá? Está bem encardido, mas está precisando lavar também. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Esse amaciante meu, eu tenho um vídeo que eu diluí ele, que é uma receita bem econômica também. Eu vou deixar na letrinha aí o vídeo para vocês verem como que eu faço, tá? Para economizar com amaciante. Então, gente, olha, até sobrou, porque essa tampinha é grande. Então, gente, agora coloquei o vinagre. Na verdade, o vinagre já até desceu, né? Mas é bom, porque ele dá uma limpadinha na máquina por dentro. Agora, ele já desceu aqui. Aí, eu vou... Agora, só botar para funcionar mesmo e tá tudo certo. Tá bom? Bom, gente, então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque assim você recebe as atualizações. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ter a notícia de que eu postei esse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.